Uma revolução chamada Gabriela Medeiros, a atriz trans que interpreta Buba na novela Renascer. A atriz está fazendo história na TV brasileira. E recentemente ela falou sobre a representatividade trans na mídia. A Buba chegou para me transformar e revolucionar muita coisa que está precisando. Esse é o principal papel da minha vida, que vai me impulsionar e me mostrar para as pessoas. Aos 22 anos de idade, Gabriela Medeiros celebra a oportunidade de interpretar uma mulher trans como ela. Eu acho que a principal repercussão vai ser a representatividade. É um lugar muito importante para uma mulher como eu, poder estar numa novela das nove com uma história tão potente. Acho que isso para mim é o que vale mais, o legado que eu estou deixando. A experiência da atriz em Renascer não é apenas um trabalho, mas uma oportunidade de contar uma história autêntica e inspiradora. Estar nesse lugar, ocupar esse espaço é ressignificar toda uma narrativa de muita invisibilidade. E hoje eu estou aqui para mostrar essa visibilidade, ressignificar os espaços através da ficção.